Música 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 O sequinha foi de limão Viver a água assim para neste chubatinho O sequinha foi de limão 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 Gacha haki ote Ositzo ya nire gacha hakozitzoa Kwi gila ga kwa simpane esho batin Ositza e nini ma Kwi gila ga kwa simpane esho batin Ositza e nini ma Ositza e nini ma